Então vamos ao jogo, falando nisso, vamos lá. Vamos, aprendemos três cartas bem legais aqui. Vamos tirar para o Paranormal, o que você quer tirar, Xaminator, aqui? Aí a gente vai para as pessoas que estão muito ansiosas aqui, querendo... Podemos tirar para o programa. Então vamos lá, a gente vai aproveitar a Paula Prado para tirar o Paranormal Experience, que é esse projeto aí que começou, já tem seis ou cinco ainda? Seis. Seis meses de vida, muito felizes aqui com 100 mil inscritos, estamos ainda apenas começando e queremos ver o futuro do Paranormal Experience, que já é a... Como eu faço, ninguém encosta, tá? É o que as cartas querem, a gente já emitiu o que a gente queria. Posso só dar um jeito? É, aqui assim, será? Tá bom? Então vamos lá. O futuro? Não, o que a gente vai falar é o que eu vou falar, o que eu leio, tá? Porque eu jogo... O tarô mitológico, ele fala sobre Kairos, que é a qualidade do momento. Entendeu? Então, é... Só vamos. Julgamento. Tá. As de ouros... Dois de ouros... Oito de copas... Vou puxar todas. Tá? Vou fazer com vocês o único que é mais, mas eu leio rápido. Tá. A imperatriz, a temperança, seis de paus, opa, a torre, a justiça, rainha de espadas, cavaleiro de paus, é isso gente, meu jogo é enorme. Eu quero entender essas daqui. Não, vai deixar. Pagem de copas. Sobre o trabalho que vocês já têm. Olha lá de novo, cara do quadro. Sobre manter aquilo que a gente já construiu, né? E continuar trabalhando para manter. Então, aqui o que eu tô vendo, rapidamente, é que vocês, assim, conseguiram alguma coisa como... Não é como se fosse um golpe do destino. A carta do julgamento é... Existe alguma coisa que tinha que acontecer da forma que tinha que acontecer. Às vezes, no estalo, a gente... Ah, vamos fazer um negócio? Sabe? Tipo, vamos. É isso. Achei a ideia. A ideia é brilhante. Então, agora, isso trouxe para vocês um pouco mais de confiança, como se vocês estivessem tentando começar agora alguma coisa nova que vocês desistiram ou vão desistir por conta do lado financeiro, porque vocês querem continuar ganhando alguma coisa. Sabe quando a gente quer? E se a gente fizer alguma coisa? E aqui é tipo, porque alguma coisa a gente sente que não tem... Chega um ponto que não tem um futuro, sabe? Alguma coisa que a gente vê que não tem alguma... Não tem. Não tem como continuar. E quando vocês desistirem de alguma coisa que vocês estavam iniciando de diferente, vocês vão ser beneficiados por terem desistido de algo. Aí você está falando, ó, isso daqui que vocês têm, vocês ainda vão manter bastante. Vocês sempre levam com descontraição, descontra... É, descontração. Descontração. Então, assim, de um lado tem vocês ainda querendo nutrir e manter isso daqui. E outra hora tem assim. Tem momentos também que a gente tem que comemorar aquilo que a gente já conseguiu. Sabe? Sem afobação. Sem, tipo, agora que as coisas estão indo, então agora vai, agora vai. A gente fica, às vezes, extremamente animado. Aqui e aí que vem essa carta da torre. A carta da torre com a justiça é bom porque... Porque eu sinto que vocês podem tentar, talvez, aqui. Ir para um outro caminho pelo propósito errado. Sabe quando a gente está fazendo as coisas de um jeito com... Por exemplo, a gente está fazendo aqui porque a gente gosta. Aí quando a gente colocar, putz, é para ganhar dinheiro? Opa! Ixi, aí você vai ver que as coisas começam a dar um pouco que é errado, porque a vida está falando justiça, verdade. Você só ganha dinheiro quando vocês falam a verdade, expõe as verdades. E aí, o que acontece? Vocês se cobram muito para manter isso daqui do jeito que é. Que é confortável, com um lado bastante racional ao mesmo tempo, que eu acho que aqui é a carta de aquário, então faz sentido. Capricórnio está aqui. Entendeu? Então, e é legal isso daqui. Porque eu vejo que horas vocês pendem para uma... Existe bastante gente que vai e volta, óbvio. Gente de fora, gente gringa, sei lá, alguma coisa desse tipo. Alguém que fala muito de, às vezes, outra língua, as outras línguas, outros sotaques que moram distantes, elas vêm aqui e tal. E vocês vão manter aquilo que vocês já têm. Acontece que existe um modo que vocês estão fazendo que se vocês acharem que esse modo, que vocês não precisam nunca melhorar, sabe? Tipo, melhorar e só manter do jeito que está, vocês não vão ver porque, às vezes, não está rendendo tanto quanto vocês gostariam. Isso é uma das formas. E aqui eu vejo também que vocês, o que vocês já têm, vai dar bastante dinheiro. Às vezes, tem uma coisa legal, sabe? Burocrática. Vai fazer bem para vocês. É o que eu estou falando. Existe alguma coisa que vocês vão ter que desistir para fazer bem para vocês, pelo que vocês já têm. Aqui também, às vezes, vocês estão mantendo, mas vocês podem estar trazendo bastante pessoas muito difíceis, talvez, de vocês lidarem, ou que não têm sentido com vocês, ou que vocês precisam fazer algo desse tipo. As pessoas difíceis, elas estão mostrando para vocês como vocês devem cultivar e estar com pessoas que não estão à altura daquilo que vocês falam, que vocês querem, e nem quando vocês se sentem que não estão à altura da pessoa, sabe? Tipo, como não temer, confiar em você. A vida está falando que, nossa, é muito gostoso aqui, o que vocês trazem, que é leveza, bastante articulação, bastante papo com mente muito aberta, isso que é muito legal aqui. Claro que, às vezes, vocês, é o que eu falei, vai se cobrar porque precisa ganhar dinheiro, e aí tem essa parte do lado financeiro, mas o que vocês já têm, vocês estão, está feliz. E aí, se vocês quiserem começar alguma coisa nova, ela vai fazer bastante sucesso. Tipo, vai fazer bastante sucesso, vai ficar empolgado, e é sobre o lado financeiro, digamos. Mas, de repente, do nada, existe, vai começar a desestruturar, sabe? É o que eu falo. Aí quebra alguma coisa aqui. Aí quebra, sei lá, botou o vídeo errado. Ah, o microfone, sei lá o quê. As coisas começam a andar errado, porque a vida está falando o propósito. Não esquece que vocês estão conseguindo a coisa que vocês querem por causa de um propósito, de uma coisa que não é o lado só material, como tem bastante. É que essa carta vai dizer muito que não dá para você pensar só do lado físico, daquilo que vocês querem, e sim daquilo que vocês têm com natureza, sabe? Enfim. É mais ou menos isso daí. E aquela carta lá que você... Essas cartas aqui, eu vejo sobre o que elas estão falando. Que é como você manter aquilo que você já tem. Espera, como é que é? Como você... Manter aquilo que você já tem. Essa carta é de trabalho. Você está ali trabalhando. Essa carta é aquilo que você já possui. Entendeu? Então, se você continuar trabalhando do jeito que você sempre trabalha. Aí você vai tentar abrir uma mão. Aí vai falar, não, melhor não. Melhor não. Não mexe em time que está vencendo. Aí vocês vão falar, beleza. Aí vai continuar com isso daqui. Vai trazer convidados, às vezes, que são mais diferentes um do outro, com assuntos diferentes. Vai fazer bastante sucesso. Mas isso não fica... A gente não consegue manter esse tipo de coisa. Entende? Existe alguma coisa que é difícil de manter. A torre. Sabe? A gente está ganhando. Às vezes, aqui não manter, por exemplo, a gente vai ter que ir para um outro lugar. Sei lá. Fica maior. Digamos. Não sei. Vai fazer as coisas ficarem diferentes. E que vai ser mais certo. E que vai ter mais a ver com vocês. Porque tudo que tem mais a ver com vocês, dá mais dinheiro para vocês. Entende? Apesar de, às vezes, a gente fazer... Ser feliz de um jeito, talvez, financeiramente, não seja tanto do que a gente gosta. Enfim, sei lá. Melhor eu, sei lá. E aqui eu vejo que tem, às vezes, alguém com ideias muito rígidas ou muito conservadoras. Ou tem que ser assim. Para que dê certo. E está encontrando em alguém aqui. Não. A gente não pode fazer isso. Né, tio? Não. Não vamos ser desse tipo. Não vamos fazer isso. Não vamos. Não sei o quê. Porque tem a mente um pouco mais... Como é que fala? Essa rainha, ela é muito exigente. Entendeu? Então, ela é muito exigente quando alguém que é muito disciplinado começa a brincar, levar tudo um pouco mais na flauta. Sabe? E é aí que vocês não vão ver esse lado. Não sei. Existe alguma coisa em resumo? Existe alguma coisa que vocês podem iniciar que vocês não vão entender? Porque ela não foi para frente. Sabe? Assim, ah, quero mudar de assunto. Não foi para frente. Vocês não entendem o porquê. A gente já está falando que não era sobre vocês. Não era para vocês isso. Mas isso que você está falando, se refere ao passado, o presente ou o futuro? Isso aqui é uma cronologia? Não. Isso daqui é o que eu falei. Kairos. É a qualidade do momento. Então, por exemplo, igual eu faço nos meus vídeos. A pessoa, ela vê isso agora. Você ouviu isso. Aí você fala, não. Presente absoluto. Daqui um mês. Aí eu falo, gente, a prisão é para o mês. Aí quando você vê ela depois, sei lá, no meio do mês, você vai falar, ah, não era sobre aquilo que ela estava falando. Ela estava falando sobre isso daqui. Entendeu? E aí no final do mês você fala, ah, agora eu entendi tudo. É bizarro. Porque é isso. Eu não leio o tarô tipo, ah, vai acontecer para o futuro e vai ser isso. Pô, como assim? Eu vou falar a tua vida inteira aqui? Está aqui? O futuro inteiro do programa está aqui? Não. É um período longo, mas também não tão daqui três anos. Estou falando daqui três anos. É. Mesmo porque qualquer acontecimento na vida leva um tempo de maturação. Não é? Exato. E é por isso. Então, por isso que faz previsão todo dia. Gente, como é? Deixa as coisas acontecerem. Paciência. Então, qual que seria o resumo da mensagem? O resumo da mensagem é assim. Vocês estão tudo bem, está tudo muito legal e etc. A gente, por estar feliz e estar conseguindo aquilo que a gente quer, a gente talvez tenha que queira mudar alguma coisa ou começar a fazer de um jeito para ganhar dinheiro só. Não porque a gente tem interesse, direito, mas só para manter aquilo que a gente já tem e crescimento financeiro. Só que as coisas, às vezes, a pessoa que você quer não pode vir. As coisas começam a dar errado. Aí você fala, gente, por que não está fluindo? Por que não está fluindo? E a vida está fluindo. Porque o propósito de vocês não é sobre o ganhar dinheiro. É sobre fazer coisas que vocês se identificam. Então, o grande conselho que a gente pode considerar que tem neste jogo que saiu aqui é que a gente tem que ficar muito atento ao nosso propósito. Exato. Nunca se sentir corrompido porque está fazendo, está indo bem. Nunca se corromper porque aí agora, porque aí a gente vai fazer, porque aí vai fazer, vai ter mais views e vai ter mais... Não. Não faz, mantém o que você tem, o que tem está crescendo. Entendeu? E é o que ele está falando. Trabalhar para manter o que você tem. Se você está mantendo, se você está numa parte de crescimento, como a gente mantém o crescimento? Fazendo o que a gente já faz. Não mudando para agora mais, mais, mais. Aqui você vai, pode até conseguir, você vai começar a fazer alguma coisa para ganhar dinheiro e vai conseguir, aí dependendo do nada vai o... Aí você fala, não, por que deu tudo errado? Por que não está indo igual antes? Ela está falando, tem que ser fiel mais a vocês.